A Hulu e o Star Plus dificilmente entregam uma série de mistério ruim. Only Murders Debut, Assassinato no Fim do Mundo, estão aí pra provar o quanto de qualidade eles tracem nas suas produções. Porém, até os melhores erram e a Morte, Entre Outros Mistérios, que é a nova série do Star Plus, que estreia amanhã, terça-feira, vai ser basicamente essa série que tem altos e baixos. E assim, na minha visão, não foi aquela série tão legal. Eu tive a oportunidade de assistir 4 dos 10 episódios e já nesses 4 eu senti várias coisas e eu quero compartilhar essas coisas com vocês, sem spoilers, é claro, pra vocês assistirem, né, se vocês tiverem interesse. Mas antes de começar a falar sobre a série, não esquece de já se inscrever aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. Deixa o like, que é muito importante. E me conta nos comentários se vocês pretendem assistir essa série ou se não vão assistir. A primeira coisa que vocês têm que saber é que eu sou viciado em navios. Gente, eu já fiz um cruzeiro e foi uma experiência maravilhosa, uma das melhores da minha vida. E também, Titanic é o meu filme favorito da vida, porque realmente eu amo navio. E o Modern Mystery dentro do navio é tudo que eu mais gosto, porque adoro mistério de assassinato, gosto de navio, junto às duas coisas e puf. Tanto que Morte no Nilo, que saiu aí uns anos atrás, foi super criticado, mas eu não acho o filme tão ruim. Por quê? Porque tem navio, tem mistério de assassinato, então eu ainda consigo acompanhar toda a jornada meio cafona daquele filme. Que é uma história da Agatha Christie que é previsível, isso não tem como negar, mas ao mesmo tempo eu acho divertido. E a Morte, entre outros mistérios, é uma série que pega muito o carne do que é ter um Murder Mystery ali pra ser desenrolado. E a gente tem aqui os típicos tropos de história de detetive investigando um caso. Como, por exemplo, uma narração do nosso detetive ali, principal, que é estar investigando o caso. Ou as pistas que são entregues a cada episódio fazem a gente questionar quem é o assassino. E claro, o mais típico de tudo é que todos ali que estão naquele navio têm que ser suspeitos. Então todos têm que querer tirar a vida da vítima e tem que ter um motivo pra isso. Então a série sempre, ao longo dos episódios, vai trazendo um dos motivos pra cada um dos passageiros. E além de tudo isso que eu já mencionei, a série traz aquele fascínio recente de colocar ricos como centro da narrativa e exprimem o pior dos ricos até não sobrar nada. Assim como a gente viu em The White Lotus, em Glass Onion, em Triângulo da Tristeza e em diversas outras produções recentes. E a trama aqui da série basicamente se concentra na família Collier, que organizou um cruzeiro privado no Mediterrâneo pra ajudar a fechar um negócio muito importante. E toda a empresa aí é liderada pela Anna, a filha bem obstinada que quer se tornar ali formalmente a CEO da empresa. E ao seu lado ela tem a sua esposa Leila, que é uma jornalista paranoica que acha que tá sendo perseguida. E a melhor amiga da Anna, a Imogen, perdeu a mãe no assassinato misterioso muitos e muitos anos atrás, quase duas décadas. E esse assassinato não foi solucionado quando ela era criança. E desde então ela vive com a família da Anna ali, é como se fosse uma mãe de consideração. Eles começaram a cuidar dela depois que a mãe dela morreu. E claro, nós temos também o detetive Rufus Caldenworth, que até tentou solucionar o caso da morte misteriosa da mãe Imogen. Mas assim, mesmo ela sendo uma funcionária da empresa dos Collier, que assim, era bem suspeito, né, de eles terem matado ela, Ele não conseguiu ir muito bem nesse caso, então ele não conseguiu solucionar ele. E no final das contas a gente vai ver aqui nessa série a Imogen e o Rufus se reencontrando nesse navio. E inesperadamente eles vão ter que se reunir pra investigar o assassinato de um milionário grosseiro que tava ali irritando vários passageiros do navio. Incluindo a própria Imogen, que antes do crime, passou no quarto dele ali e as câmeras pegaram ela saindo do quarto dele. E ela pode ter a ver com essa morte ou não, a gente vai desenrolar isso à medida que a série vai avançando. E também essa morte desse tal milionário pode ter conexão com a morte da mãe dela, então tem muita coisa. E a série inicialmente parece muito promissora. E ela até tem um começo agitado. Entretanto, a escrita dela é muito esquisita. E nunca traz o dinamismo necessário pra gente se envolver com os personagens e resolvam com seus problemas. Tanto que quando uma detetive britânica chega no navio pra investigar a investigação que já tava em andamento, parece que as coisas vão engrenar, mas na verdade elas só decarem. O que já tava ruim fica pior e mais entediante do que eu esperava. Principalmente porque, na minha visão, o elenco não é um dos melhores. E misturado com a escrita que também não é lá essas coisas, as coisas aqui vão se tornando uma bomba relógio a ponto de explodir. Tanto que a atriz que mais salva a série é a Violet Bane, interpretando a emoji. Com seu cabelinho chanel, ela consegue realmente entregar boas feições. Consegue ser a protagonista que pelo menos segura o episódio. E de resto, é um ator mais fraco que o outro. Na verdade, tudo aqui na série soa descompensado. O tom cômico de algumas cenas não funciona bem. Os flashbacks que eram pra parecer esclarecedores. E tem um enredo no quarto episódio que é simplesmente irritante. Eu tava com vontade de avançar todas as cenas em questão. E eu não vou mentir, tem até algumas intrigas e mistérios divertidos de serem acompanhados. Mas a maioria das coisas aqui só segue no caminho previsível e burro. Até porque essa série é tudo. Menos uma série inteligente. E ela tenta. Tanto que a maioria dos personagens aqui só tem enredos que envolvem histórias amorosas ou problemas financeiros. Dá pra eu contar nos dedos, de uma mão só, os problemas mais profundos de personagens. Que são poucos nos primeiros episódios. Todos os personagens são extremamente vazios e desinteressantes. E a gente não quer acompanhar a história deles. Você não liga pra ninguém. Você não se envolve com ninguém. Você tá cagando pro mistério de assassinato sobre quem matou o milionário. Ou sobre quem matou a mãe da Imogen, a Ana. Você não quer saber. Essa é aquela típica série pra você dar play quando você passa pano na casa, sabe? E ela até passa uma sensação esquisita de novela da Televisa que passaria no SBT. Tanto que o formato dos episódios aqui tem aquele típico corte de tela preta, onde é pra colocar o comercial. Isso só deixa mais claro que a série tem um baixo orçamento, tem um elenco ali fundo de quintal. E também parece que foi feita pra TV, nem foi por streaming. A única coisa que distor um pouco aqui são as cenas de sexo e palavrão. Que na versão de TV provavelmente seria censurada. Mas... Assim, é algo que não soa gratuito. Então isso foi um ponto positivo da série. É algo que realmente tá nos momentos certos. Mas... Isso não fede nem cheira. Não acrescenta em muita coisa. E parece que eu tô assistindo aqui um novelão mexicano. E isso é muito frustrante, sabe? Eu não dei play nessa série pra assistir um novelão mexicano. Eu até acho que se a série se levasse menos a sério. Embarcasse na toskice que ela já tava entregando. Ela seria muito mais interessante de ser acompanhada. Porém, em muitos momentos ela tenta ser inteligente. Isso sai pela culatra. É difícil você assistir a morte entre outros detalhes sem ficar entediado. Principalmente porque a história parece que não rende 10 episódios. Você assistir 10 episódios dessa série é torturante. Eu assisti 4 e já não tava aguentando mais. Eu acho que um filme de 1h50 seria muito mais divertido. Até porque a história não é ruim. O que é ruim realmente é você ter toda uma enrolação com personagens que você não liga muito. Eu até tive uma sensação de que a série foi escrita por uma IA. Pegou o algoritmo ali. Alguém digitou. Faça uma série de murder mystery no navio. E a IA escreveu tudo. Porque nada que é palpável. Tudo é muito artificial. E eu vou assistir toda essa série até o décimo episódio. Pra saber onde tudo acaba. E graças a Deus ela é semanal. Então eu não vou sofrer tanto. Porém, eu sinto que muita gente vai abandonar ela logo no meio do caminho. Porque ela é muito genérica. Ela não é uma série que vai prender muita gente. Quem for preso pela série provavelmente gosta de um novelão mexicano. Talvez se você goste você vai curtir o que você vai ver aqui. Mas se você não gosta tanto. Eu acho que talvez você passe essa daqui e assista a outra. O Star Plus tem muita série boa, tá? Você que não tá procurando direito. E eu até achei engraçado que a série fala tanto sobre ilusão. Que no final das contas se a vítima que morreu estiver viva eu vou ficar pistola. Até porque se vocês notarem a vítima que morreu tá lá presa na parede. E muita gente entra e sai do quarto ali da cabine. E ninguém sente o cheiro do morto, né? Simplesmente assim. Passa 12 horas o corpo começa a feder. Ali no navio parece que isso não existe. Ah, estamos em alto mar. Estamos numa cabine onde recebe muito sol. E mesmo assim, tá tudo de boas. Eu acho que o grande mistério dessa série é saber como o corpo não tá fedendo. Mas isso vai ficar pra mistérios não solucionados. Porque provavelmente nem vou entrar nesse ponto. Mas me conta aí se vocês vão assistir essa série. Coloca nos comentários. Clica no like se gostou do vídeo. E se não for assistir essa série também coloca nos comentários. E se assistiu até esse ponto do vídeo. Coloca um navio lá nos comentários pra saber quem veio até esse momento. Gente, eu fico por aqui. Grande beijo. E tchau.